Música Ai, ai, que que é isso? Ai, amor, eu tô com sono, deixa eu dormir mais um pouquinho Ah, não Ai, para de tacar, ai, tá gelada Não Ai, 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 tá gelada, tá gelada, tá gelada, a água para Ai, tá bom, eu vou sair da cama Bom dia, amor Eu tava com saudade de você Obrigada, eu tava dando umas voltas por aí, pelo mundo E aí, achou alguma coisa importante pra casa? Com certeza, não Tá, ah, tá bom Eu tenho que mostrar as coisas que eu fiz, tem muita coisa legal que a gente fez aqui nos vídeos A galera tá louca pra ver também Posso mostrar, posso mostrar, posso mostrar, posso mostrar Ah, não, mentira, faz aí Tá bom Vamos mostrar, ó Seguinte, no último episódio eu consegui fazer, olha que legal, eu fiz um negócio pro nosso querido É, pro Manny, o Manny, pode subir em cima dele Como é que eu subo, eu não consigo, eu sou bem baixa Aperta shift, aperta shift Ele vai descer Aí, pronto, agora você sobe Ah, eu não consigo Vai, é só apertar, aê Aê Uhul Olha o Manny Caraca, você tá voando com o Manny O Manny é bonitaço Olha aí, ele pula alto, né O Manny pula alto, tá só Nossa, ele sobe mó alto mesmo Eu preciso subir na casa Que isso Não, acho que não dá, não Dá pra subir? Um, dois, três E pulso pélvico Não, não dá Deixa eu ver, vai, vai Opa Vai Não, não Não vai dar Não vai dar pra subir, mo Tá Bom, galera Hoje a gente tem muita coisa pra fazer no nosso novo episódio De Manny Crash Família Família, não Família 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 Bom, a gente tem que conseguir fazer mais coisas aqui Porque, é, é O Manny tá precisando de mais gente, né E eu tô vendo Cadê o... Cadê a... É... Alô, cadê? Peraí, peraí O Guimão tá aqui Temos uma lesma aqui E tem alguém se machucando Tá, cadê a nossa raposa? Cadê a nossa raposa? A gente... Cadê a nossa raposa? A Cube Não sei ela, tá aí Não faz tempo que eu não venho aqui Cadê a Cube? Galera, a gente não sabe onde tá a Cube Ela se perdeu Ai, meu Deus Opa Ai, meu Deus Meu Deus do céu Cadê a Cube? Tá bom Bom, mãozinha Eu fiz uma... Ela se perdeu Cadê? Cadê a gente? Perdeu a Cube? Acho que... Ué, cadê ela Cube Cube Eu vou tentar entrar pela casa aqui Será que ela tá lá dentro? Eu acho que... Ai, meu Deus Cadê ela? Ela era tão bonitinha a raposinha nossa Ela já tava ficando grandinha Não, mas não tá aqui Ixi, eu tô ouvindo o golfinho Tô ouvindo o Luiz Cadê o Luiz? Tá, bom É, galera A gente... Nossa, eu não sei onde foi parar a Cube Pode ser que a gente ache daqui a pouco ela Porque ela deve sumir Daqui a pouco ela aparece Ela deve tá ou naquele matagal Mas eu tenho muitas coisas pra mostrar pra você, irmão Que você ficou fora no último episódio Deixa eu... O que é? Deixa eu só pegar aqui a cana... Cana de açúcar, hein? Cana de açúcar que hoje a gente tem coisas muito legais pra fazer com essa cana Eu acho Ou não? É? Eu acho Tá bom Eu tô tentando achar o Luiz aqui Porque o Luiz deve estar... O Luiz e a Luiz, né? Que já estão há muito tempo nos mares aqui Eu tô tentando achar eles Olha a mão ali Eu não sei por onde que eles andam Olha, tem um tubarão ali Será que... Dá pra conseguir domésticar um tubarão? Não Será que ele comeu o Luiz e a Luiz? Não Não sei Acho que não Acho que a gente deve pensar sobre Será que... Não, não Não falar isso Deixa eu ver Eu vou... Fui pra lá Mas eu tenho que te mostrar Aqui, ele tá aqui, ó Ele tá morrendo, Cauê Você tem peixe? Não Ó, o que é isso? Não tenho peixe Eu tinha... Na verdade eu tinha um peixe Olha isso aqui, Cauê A vida dele Ó, deixa eu ver Cadê? Não dá pra ver a vida dele Ah, o Luiz tá com a vida bem pequenininha, galera Não Você tem que pegar peixe Luiz Luiz, Luiz Vem pra cá Cadê a Luiz, Luiz? Será que ela morreu? Não, a Luiz tá aqui Não, não Não pode Ela não morreu, não Eu vi a Luiz no último episódio Então ela deve tá por aqui, ó Daqui a pouco a gente vai achar ela Uma lindona Tá, temos aqui um porquinho Que é o... A gente tem coisa de porquinho também Que eu não... Peguei até agora, porquinho Tô tentando pegar peixe Ó Tá Eu tenho que te mostrar algumas coisas que a gente fez Mum Rapidamente Então vamos voltar pra casa Porque... Mas eu queria recuperar ele Pra vida Antes que ele expurra Deixa Peraí, deixa eu pegar aqui Cid, que a gente consegue, ó Pegar passarinho Ó o passarinho aqui Passarinho pra quê? Ó, eu tô tentando pegar o passarinho Vai, vai Ele come grama Grama Ó, tá comendo Ele come grama? Eu tô tentando pegar peixe pro Luiz Vem Ei, ei Ei Passarinho Que som é esse? Esse é o som da serra elétrica Não Aqui, ó Vai comer, ó Ó Cadê o Luiz? Calma Come Come Ixi Ele comeu? Acho que ele comeu Mum, ele comeu Ele comeu Deixa eu pegar Eu quero... Eu quero... Ai Calma Calma Venha Venha, passarinho Tô tacando, ó Vai comer Vai comer mais, ó Meu Deus Vai comer Come, passarinho Come, come, lindão Come, vem, vem Ai, tu não recupera a vida dele Não, acho que o peixe não tá recuperando Eu acho que ele tá... Eu já tentei dar peixinho pra ele Vem, vem Passarinho E agora? O que a gente dá além de peixe? Ah Não sei Peraí, peraí Vem cá Vem, passarinho Pega, passarinho Vai, vai, vai Aí, aí, aí Tá pegando, tá pegando Vem Eu não sei o que fazer Ai, tá ficando a noite Ai, meu Deus Vem, passarinho Eu quero você Falta pouco Eu tô sentindo que falta pouco Se ele comer mais um Acho que mais dois negócios Ele já vira nosso Aí Come Aí Aí Come Ah Meu Deus O passarinho comeu tudo Ó Ih, mum Ele fugiu Que isso? Nossa, ele foi pra lá Tá, vamos voltar pra casa Que tá ficando de noite Não, mas eu queria tanto Recuperar a vida do Luiz Luiz, eu também Eu tentei também Colocar peixe Mas eu não sei porque Não tá funcionando O peixe Não é peixe É peixe, sim Não, mas a vida dele Não é pera Não Eu tô indo pra casa Vamos dormir Que amanhã eu tenho que te mostrar Uma coisa que eu fiz É uma surpresa minha E eu acho que você vai gostar, mumum Você vai achar legal Ok Peguei mais peixe aqui Vamos lá, vamos lá Eu tô indo pra casa Ainda bem que tem bastante Cana de açúcar Dá pra gente depois Eu quero botar mais cana Porque eu quero ter muita Cana de açúcar Deixa eu botar aqui Tô chegando Peraí Peraí que eu tô Fazendo aqui Um lugar cheio de cana Cheguei Pronto Nossa, agora a gente tem Muita cana de açúcar Deixa eu só terminar aqui Boa Aí Pronto Vou colocar 10 Ai não Mum, tô voltando pra casa Pra dormir já Tô com sono Morrendo de sono Eu já tô dormindo faz tempo Nossa Pera Bom dia Vou dormir Aí, boa noite Boa noite Bom dia Não Ah, comei Não, não, não Eu tô morrendo Peraí Pronto Agora Já comi Já comi Agora tá tudo bem Pronto Bom dia Bom dia Tá bom Seguinte Lindona Deixa eu pegar até essa cordinha Nossa, a cordinha tá aqui Ó, eu vou te mostrar o que a gente fez de novo E você vai ver se vai ficar legal Mas você tem que me prometer uma coisa Fala Vem cá, vira aqui A gente só vai Você vai poder só pegar a surpresa Quando eu deixar Tá bom? Tá bem Então beleza Bora lá Fica Olha pra baixo Olha pra baixo Olha pra baixo Olha pra baixo Vem Vem, irmão Vem, irmãozinha Eu quero comer alguma coisa antes Eu tô com fome Tá bom Eu espero Ai, meu Deus A mão demora muito A gente precisa fazer muita coisa, irmão Hoje Eu tenho que coletar frutas Tá bom Vou deixar dessa vez, hein Tá, venha Mais Venha Venha pra cá Mas ainda tô com fome Ai, eu vou pegar meu chicote, hein Tô bravo Que chicote você não tem? Ó Ó, ó Eita, que que isso? Onde é que você criou isso? Isso daqui é pra domesticar o elefante Pra ele poder correr mais rápido Você tá batendo, mano, com esse chicote com ele Não, lógico que não É quando ele tá Não, eu não tô batendo nele, irmão Calma Eu só Eu só dou uma batida no chão E aí ele fica com medo e corre Não é nele Tá, vem Vem, vai, irmão Vem, vem Vem pra cá Vamos lá Fecha aí Opa, fecha aí Ó Seguinte Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Abaixa a cabeça Você não pode olhar Tá, vai andando reto Eu vou te guiando Vai reto Peraí, vira a esquerda Esquerda, esquerda Essa é a esquerda Vai reto Reto Aí, reto Entra pra esquerda Entra pra esquerda 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 Não, não, não Vai reto Vai reto Esquerda Pronto Agora fica parada Fica parada Não olha pra cima Não olha pra cima Pode olhar Oi Ó, que bonito Isso é você, irmão Que bloco é esse? Que bonito, Cauê Eu sei Deixa eu ver Não, não quebra o bloco Eu demorei muito pra fazer esse bloco Eu queria ver de onde que era esse bloco Esse bloco é bonitinho, né? Foi eu que fiz E ó, tem um presentinho Mas não abre Não abre O presente é só no final Olha, eu posso morar aqui? Pode Eu fiz essa casinha pra Ó, sabe o que eu tava pensando em fazer? Várias casinhas dessas Alô Essa casinha a gente pode botar algum animazinho Sim, sim Tipo passarinhos Sim, sim Pode ser uma casa dos passarinhos Olha um vestido de passarinho aqui dentro Que fofinho Dá pra fazer Combina Combina, né? Os pombinhos Quer ir atrás dos passarinhos? Vamos atrás dos passarinhos Não, esse presente aqui Não, mas esse presente depois você abre Pode abrir agora Eu falei porque eu falei Não pode abrir Não pode Não, não, não Não, não Não Não, não Não, não Deixa abrir Não, não Não, não Não quero Para, para Não Depois você abre Calma, segura Primeiro eu vou colocar Primeiro vai ter os passarinhos aqui Depois a gente abre, tá bom? Promete pra mim Bem, vamos lá Vem Você quer abrir o presente antes de ver? Olha que legal Tem um monte de elefantinho ali também Eu não andei muito pelo amor É, tem que pegar muita semente É, tem que pegar muita semente Pronto, peguei Que isso? Como é que faz? Pega um bode Que isso? Um bode é com... Eu não me lembro Eu vou olhar aqui, peraí Ai, caraca A gente tem que pegar Oxi A mão explodiu ali Preciso pegar comida Eu vou, peraí, peraí Enquanto você vai andando aí Eu vou pegar comida Ai, caraca Guimão, me ajuda Guimão Tô com fome Tô com fome Ai Calma, Aguaxininha Tô entrando aí Ai, ai Papai Boa Pronto Ixi, mas não tem comida aqui Não tem comida Eu vou ter que fazer Galera, a gente tem que melhorar Nossa plantação Ah, na verdade tem aqui Mas a gente tem um negocinho de comida, né Mas tá crescendo muito pouco Porque cresce devagar E eu pego tudo Não, não Mas eu tô Eu tô Eu consegui pegar aqui, ó Vou conseguir fazer pão pra nós Hum, pãozinho gotoso Ó o pão aqui, ó Ai, eu tô com meio de vida Dá pra fazer vários pães, na verdade Nossa Tô com meio de vida Meu Deus Calma Beleza Fiz pão aqui Fiz bastante pão Na verdade fiz sete Mas eu vou fazer mais Pronto Muito bem Fazer um Fiz vinte e pouco Você fez vinte e pouco Vinte e nove Dá pra comer Sim Aí, galera Vamos voltar lá Bom, a gente tá tentando achar Ai Por que você matou? É porque eu queria peru Peru? Tá bom Toma aqui, ó Metade da comida aqui Porque eu fiz pra gente Toma Vai Obrigado Olha Eu tava querendo depois muito Um A gente devia fazer um celeiro depois, hein É, então É isso que eu tô falando A gente precisa fazer um celeiro Pra cocar as vacas Os porcos A gente vai fazer tudo Não, celeiro é pro cavalo Não, mas não Você deve pra vaca, porco Não, celeiro é pro cavalo Tá, eu tô tentando achar aqui Oxe Tudo explode aqui Tá Beleza Eu tô tentando achar aqui passarinho Nossa, que Não acredito que eu tive que andar pra caramba Pra que tem um monte de Ai, um monte de florzinha Ai, tudo bem, mano Cadê? Cadê aqui? Vamos tentar achar passarinho Oh, não, 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 não Nossa O quê? Explodiu tudo aqui Eu vou procurar em outros lugares passarinho Porque eu tô bem longe agora Eu morri Você morreu? Ai Ai, ai Sai, sai Tá vindo um tigre em cima de mim Sai, tigre Sai, tigre Ai, meu Deus do céu Sai, tigre Ai Ai, não, não, não Eu vou morrer Eu vou morrer por causa do tigre Tigre do mal Tigre do mal Não é não, Cauê Ó, tem um Bambi aqui Eu quero um Bambi Oi, Bambi Ah, é Seus parentes, Cauê Nossa, tem pato Ai, não tem passarinho Tô achando passarinho nenhum Tá, eu vou tentar achar aqui E quando a gente achar Ah, na verdade eu achei, ó Tem passarinho Peraí, peraí, peraí Você tem que ter corda Você tem, né? Tenho Tenho, tenho, tenho Tá, passarinho Que som é esse? Ai, morri Ai, família Tô conseguindo Já consegui Um passarinho Vem, passarinho Vem 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 Cadê o passarinho? Aqui, pronto Só tacar Tem que tacar a semente E ele vai pegar Meu Deus O meu já comeu toda a semente Não pode comer semente Não vira meu Então, eles demoram Passarinho é difícil Porque o passarinho Ó, esse azulzinho Tá muito bonitinho Não dá pra chegar perto dele Porque ele fica voando Calma Tem que achar aí um pertinho Que não voa Aqui, ó Vem Ó Aí, ó Aí, ó Ó Ó, come Tô tentando Comer Mas é difícil Ó, ó Tem um aqui que já tá comendo Vem Vem, lindão Pega Como é que eu faço pra saber Que ele virou o meu? Ah Eu também não sei Não, vai aparecer o Vai aparecer na tela Será? Aparece Eu já peguei um passarinho Aqui, ó Vem, passarinho Mas eu não sei o que tá comendo Passarinhos Ei, ei, ei Ei Meu Deus Já gastei toda a semente E ele vira meu Calma Nossa Preciso de mais seed Preciso de mais seed Já gastei tanta Eu já gastei também Muita E eles não são meus Meu Deus Passarinho É uma pessoa que gosta de semente Não vira de ninguém Tá, tô pegando mais semente aqui Consegui Consegui Me diz o nome do passarinho Cauê Peraí, eu vou dar TP em você Mun Mun case Pronto Me diz o nome do passarinho Cauê Olha Tem bastante aqui, ó Me diz o nome do passarinho Qual que é o seu branco? O amarelo O amarelo Ah, pode tá amarelinho Amarelinho Piu, piu Piu, piu Ah, o piu, piu Piu, piu Vou pegar o vermelhinho Vem, vem, vem Vem, vira meu Você tem que clicar com ele No botão direito Depois que você joga Com o cara de semente Ai Peguei o pipiu Cauê, tá de noite Eu vou fugir com o pipiu O meu sumiu Tá de noite Acho que eles estão fugindo Passarinho Passarinho não gosta de você, Cauê Ah, eu tô triste Eu quero um passarinho Passarinho não gosta de você, Cauê Tá, vou te ajudar a levar pra casa Deixa eu ver se ele Não, não tá mais aqui Nossa, sumiu todos Que isso? Tem um Ai, tem um urso me mordeiro Ai, ai, ai Tem uma aqui, Cauê Calma Tem um passarinho aqui, Cauê Calma que eu preciso Aqui, pronto Cauê, tem um passarinho aqui, Cauê Cadê? Aqui, ó Ó Você tem que clicar com ele Com o botão direito Com a semente depois É, então Tô clicando, mas demora Vai, vai lá Tentando domesticar ele Que eu vou embora Vou levar o passarinho seguro pra casa Vamo, pipiu Não se mistura com essa gentalha Pega, 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 pega Finalmente eu consegui um passarinho Tô tão feliz Vamo, pipiu Ele não tá pegando É difícil, né? Vai, 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 vai Pega Calma A gente não desiste aqui, ó Ó Pegou, pegou Ó Pegou? Pegou Nossa Vamo, Cauê Eu tô com pipiu aqui Não, não, não Pegou Ele pegou e comeu só Ah, tá Ah, tá Não Ó, explodiu o que aí? Calma, calma Ele tá vivo ainda Só veio um creeper aqui Ah, tá Vem, lindão Vem, lindão Cadê ele? Ih, desapareceu Tá vendo, Cauê Ah, desapareceu, galera Cadê ele? Eu não tô vendo mais Ah, beleza Tá, vamo voltar pra casa Bom dia, mu Como é que você tá? Bom dia, Cauê Cadê o pipiu? Eu tô ótimo Tá lá na casinha dele Eu fiz a casinha dele Tá, vamo levar ele pra lá Pro nosso lugar Eu não sei ainda o nome desse lugar Cauê, tem um passarinho aqui Olha Tem um passarinho aqui, eu tô ouvindo É minha chance É minha chance Vem Cadê, cadê? Ah, tá aí Ó, agora é minha chance Vem, vem Vem, come Ó, comeu, comeu Será que é a minha? Ou será que é a minha? Pode atacar, pode atacar Que uma hora é nossa Vamo lá A gente consegue, Cauê Nossa, ele foge Ó Não chega muito perto Senão ele foge Você tem que ficar parado Se você se mover Ele foge Ah Calma Entendeu? Vem, vem, vem Ó, ó Ele tá vindo, ó Espera ele comer É a dança da chuva Nossa, ele tá comendo tudo Se ele se mover ele foge, Cauê Calma, calma, calma Peguei Ah Pegou? Qual o nome que eu boto nele? Ah, esse daqui é vermelho, né? Pode ser o pica-pau É, pica-pau Pica-pau A gente tem dois passarinhos Cadê ele? Tá, vamo botar eles agora aqui dentro É, né? Ó o pica-pau fugindo Pica-pau Peraí, eu tenho aqui uma Uma selinha Se você quiser Dá pra gente guardar ele Ah, você já pegou, já pegou Tô indo Tá, e agora eu vou deixar aqui o grande Eu vou deixar ser, 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 né? Você deixou o pipiu fugir? É impressão minha Eu não sei onde tá o pipiu Ele tava aí Pipiu? Ah, não Eu não vi o pipiu Oi, você deixou ele fugir Eu não vi o pipiu Peraí Deixa Ixi, agora pra deixar ele aqui dentro Eu não sei como é que vai ser Bota Ó, vem cá Ele tá vendo Como é que o pipiu fugiu? Aí, pronto Pronto, galera Conseguimos Cadê o pipiu? Ah Não sei Ó, ele tá aqui, ó Oi, galera Pica-pau Ele tá aqui dentro Cadê o pipiu? Não sei, irmão Deixa eu ver se Não Piu-piu Tem, olha Tem um tubarão ali? Não Eu acho que é um tubarão Não Piu-piu Ah Não Pica-pau Pica-pau Bom, agora Já que você conseguiu pegar o passarinho Pode abrir o presente Vai, vai Abre Um, dois, três e Ah, não Tchau 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 Tchau